O que é que ela gosta? Não faço ideia Não tenho nenhuma ideia do que tu quer dar pra ela Roupa, olha de roupa Roupa Número de sapato Trinta Trinta Alguma coisa Tive uma ideia Qual você vê? Acho que ela vai gostar Uma das coisas que eu mais gosto com o meu namorado Atenção e humildade Os presentes são incríveis Tudo o que ele faz pra mim mostra como ele me ama E como eu amo ele de volta Eu adoro isso Todo mundo usa